Rapidamente, Augusto, antes de passar para você, a gente traz agora declarações do presidente Jair Bolsonaro de hoje sobre a CPI. Bolsonaro reforçou nesta sexta-feira críticas à CPI da Covid no Senado que investiga supostos atos e omissões do governo federal no combate à Covid-19. Segundo Bolsonaro, o colegiado é a CPI da mentira, onde não se busca a verdade e a maioria se ilude achando que vai derrubar o governo federal. Bolsonaro participou da cerimônia de liberação da pavimentação de 102 quilômetros da rodovia transamazônica. Vamos acompanhar. Aqueles governadores que fecharam o comércio, aqueles governadores que decretaram o toque de recolher, que impediram vocês de trabalhar, a história reserva um local no ostracismo para esses políticos. Não vai ser uma CPI da mentira, uma CPI onde não busca a verdade, uma CPI que se ilude achando que vai derrubar o governo federal. Um presidente da república que nunca se furtou no seu dever de decidir. Augusto Nunes, boa noite Augusto. Boa noite Vitor, boa noite grande Constantino, boa noite compadre Zé, boa noite meu irmão Guilherme. Ontem nós tivemos de conter uma rebelião popular aí, né, que a palavra de ordem era Fiusa já. Tá aí o Fiusa agora. E boa noite a você que nos acompanha. Hoje o G7, né, a gangue do sete, não é grupo, a gangue do sete que controla a CPI, conseguiu uma façã e tanto. O Renan e seus asseclas, eles não desmoralizaram apenas a CPI da Covid. Que na verdade, aí o Constantino tem razão, é a CPI da vagabundagem. Se você quiser usar as iniciais, é o clube dos pilantras impunes, uma coisa dessa. Eles desmoralizaram não só essa CPI como o instrumento, a instituição da CPI, que é muito mais importante que todos eles. Não dá para acreditar em CPI nenhuma se não for devidamente punido, e não será, o senador Renan Galheiros. O senador Renan Galheiros, com o que fez hoje, ele não só engordou o maior prontuário do Congresso, que é o dele, é de dar inveja a qualquer chefão do PCC, como ele acabou com todas as dúvidas. Essa CPI não presta, não vale nada. Deveria acabar imediatamente, parar de gastar o nosso dinheiro e parar de servir como camuflagem para projetos pilantras que vêm sendo aprovados aí no Congresso, como esse novo projeto da improbidade, etc., etc. Então, para com isso. Porque o que aconteceu hoje não tem antecedentes. O relator de uma CPI, que nós já comprovamos aqui que está com o relatório pronto, antes que a CPI começasse, já tinha tudo pronto, ele se recusou a fingir que ouvia o outro lado. E os médicos, para azar do Renan e seus asseclas, deram um baile, hoje nos... que os acusam de degacionistas e tal, porque eles explicaram que o médico tem o dever de atender alguém que o procura com sintomas que ameaçam a sua saúde. E um deles disse, olha, você ficar alheio a isso, você simplesmente mandar o cara de volta para casa, é algo equivalente a um oncologista esperar que venha a metástase para atender o cara que está com câncer. Eles mostraram que terraplanistas aí são os idiotas que acham que vão conseguir o impeachment do presidente com essas jogadinhas aí de amador, que hoje foi coisa de amador. E, claro, tendo como coadjuvantes a imprensa, aí os que cobrem o Congresso, que foram ouvir os vigaristas, em vez de aprender um pouco do outro lado, que provou o seguinte, o médico deve ser procurado porque ele saberá dizer o que é preciso fazer para tornar menos vulnerável alguém que tem problemas e que pode enfrentar a Covid. Simplesmente isso. Agora, isso é dado como fake news pelas agências de checagem, que é outro codinome aí do jornalismo vigarista. É isso que aconteceu. Agora, quebraram a cara, quebraram a cara. E também ficou ali para atrapalhar as exposições dos senadores que cumpriram o seu dever, o Omar Aziz, interrompendo a fala, que sobrava tempo ali, porque eles desertaram das CPIs, os integrantes do G7, mas ele interrompia para confundir e foi também devidamente esculhambado aí pelo Marcos Rogério. Então, a CPI completou uma semana que é realmente histórica. Vamos lá. Se eu errar, vocês me corrijam. Segunda-feira, claro, como manda o calendário de Brasília, do calendário do Congresso, não trabalharam. Terça-feira, eles também não trabalharam ou viram alguém. E eles me ajudaram. Teve sessão da CPI? Não foi o Vítcio, foi outra pessoa. Quem foi, Zé? Você lembra aí? O Vítcio foi em quarto. Foi na quarta o Vítcio. Você lembra, Zé, quem foi ouvido na terça? Ah, foi o secretário do Amazonas, o Marcelo Scampelo. Não, me foge aqui da lembrança. Foi irrelevante. Acho que foi secretário, sim, Augusto, o secretário do Amazonas. Na quarta-feira, o Renan ficou fazendo perguntas sobre milicianos, Marielle e tal, na CPI da Covid. Na quinta-feira, eles queriam prender o Wizard, né? Wizard, que se valendo do mesmo instrumento que permitiu ao ex-governador do Rio, ladrão, também, interromper o próprio depoimento no momento em que ele começou a ser contestado, eles querem prender o Wizard por ter feito o que eles permitiram na véspera, sob a alegação de que, diante do que decidiu o Supremo, não há o que fazer. E terminaram a semana com esse espetáculo da desonestidade, equivalente à pior das chicanas feitas por advogados que só servem para tentar libertar bandidos e que se valem da lei para que a lei, a justiça não seja feita. Eles fizeram isso e acabaram, porque se é que restava alguma confiabilidade dessa CPI, eles acabaram com qualquer vestígio disso aí. Terminou. Agora, o Renan Calheiros, ele tem que ser preso e ele quer dar voz de prisão. Agora, o pessoal do Congresso, do Senado, os demais senadores que prezam a honradez, têm que reagir, porque o Renan é um caso de polícia fazendo o que quer com outro delinquente, que é o Omar Aziz, e outras insignificâncias aí, que fazem parte da bancada do cangaço, e está na hora de parar com isso, sob pena de o Congresso ser completamente desmoralizado, como foi a CPI. E olha, nós mencionamos agora há pouco as declarações do presidente Jair Bolsonaro, e agora temos as imagens dessa viagem que o presidente fez hoje. Ele esteve em Marabá, no Pará, para participar da cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Estado, e aí foi recebido, como de costume, por muitos apoiadores populares que foram até lá para tirar fotos, para conhecer o presidente da República, e quem nos assiste vê aí algumas das imagens da viagem feita nesta sexta, então, pelo presidente Jair Bolsonaro. Em dois minutos, Constantino, queremos seu comentário aí a respeito das falas que exibimos há pouco do presidente a uma resposta acertada de Bolsonaro ao trabalho da CPI. Constantino, o que você acha? Eu acho que sim, Vitor. Veja, o presidente pode ter cometido erros, e todos são passíveis de erros, na condução da pandemia. Eu mesmo aponto alguns. Eu acho que ele deveria ter tentado unir o país, apesar de que é muito difícil imaginar isso com esse tipo de oposição. Mas era um momento para, pelo menos, tentar se esforçar com uma postura diferente. Críticas à postura do presidente, ou até mesmo a certas apostas que ele fez, que algumas pessoas podem divergir, isso também é do jogo. Tudo isso é legítimo e parte da democracia. O que nós estamos vendo, e que essa CPI circense ilustra também, é algo muito diferente. É uma oposição demonizando o presidente e enxergando nele o vírus Sars-CoV-2, e na sua variante mais agressiva, né? Talvez a P1, que acometeu a América do Sul de forma muito violenta, a ponto de Uruguai e Chile, que vacinaram respectivamente mais de 30% e 40% dessa população, estarem enfrentando surtos muito problemáticos, né? Então, o Brasil, que tem uma dimensão continental e, mesmo assim, vacinou mais de 10%, o quarto país que mais vacinou em termos absolutos, se tivesse vacinado três vezes, quatro vezes mais, se fosse realmente um mágico o presidente, né? Ele, mesmo assim, não estaria evitando uma boa parte dos problemas que estamos vivendo por conta do próprio vírus. Então, a oposição olha para o presidente e enxerga o vírus chinês, né? E isso tudo é muito desleal, isso tudo é muito demagógico. E o presidente está absolutamente certo em reagir dessa forma, né? E isso desmoraliza o Congresso, não é o papel do Congresso, que tem, inclusive, uma agenda reformista virtuosa que vem desse governo e que está, de alguma forma, sabotando, né? O Rodrigo Maia, que o diga, que fez muito isso antes, quando era presidente da Câmara, e está traindo o país, né? Isso que é verdade, a oposição está traindo o Brasil, dançando em cima do caixão de pessoas para fazer politicagem e mirando em 2022. Então, as pessoas estão percebendo o jogo sujo, né? E o presidente está certo em desabafar em relação ao que se transformou, não só essa CPI, como a oposição em geral, com, concordo com meus colegas, com o conluio, com a cumplicidade de uma imprensa que está dando realmente nojo de ver. Agora, às 6 horas e 38 minutos. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você. Pancadão. José Maria Trindade e Guilherme Fiusa, queremos ouvi-los também a respeito das falas que exibimos aqui do presidente Jair Bolsonaro sobre a CPI. Começando com você, Zé, temos um minuto e meio. É importante falar sobre a recepção do presidente. Não é nada assim programado no sentido de buscar pessoas, mas são manifestações espontâneas que vão receber o presidente por onde ele passa. O Vitor, o presidente tem razão em ficar irritado e até revoltado, porque a CPI não pode ser usada como uma arma tão fácil para políticos. Mas é uma definição do Congresso Nacional. É uma ação do Congresso Nacional e não pode ser usada assim. Ele já entendeu, o presidente, já entendeu de que toda tentativa da CPI é de chegar ao Palácio do Planalto, ou seja, ao presidente Jair Bolsonaro. E por isso ele reage dessa forma. E há muito tempo a estratégia do presidente, de aliados do presidente, tem que ser mesmo reagir no plenário da CPI, se não der no plenário, por onde der, inclusive em manifestações espontâneas assim, na rua, através da internet. É isso mesmo, é responder com outro microfone que não os da CPI, o microfone da CPI está dominado. Um minuto e meio, Fiusa. Olha, praticamente tudo que vem do Bolsonaro, praticamente tudo, todos os gestos, todas as ações, eu arrisco dizer, praticamente tudo, desde antes da pandemia, tem a ver com uma reação da sociedade a grupelhos de elite que querem dominar tudo, que querem fazer clubinhos de poder, que querem quebrar as pernas da democracia. Nós vimos isso desde antes do Bolsonaro ser eleito, nós vimos isso no momento em que o país tentava se reerguer da tragédia petista com reformas, e nós vimos uma tentativa de golpe. Armada lá, o herói da imprensa hoje é o Renan Calheiros, na época era o Rodrigo Janot, era o Joesley Batista, ou vocês não viram isso, quem está nos assistindo? Todos viram, recordem-se. Então, hoje, quase tudo que vem do Bolsonaro, de como ele age, do que ele representa, é uma reação a esses picaretas que querem se fingir de éticos, defendendo o Renan Calheiros, impedindo o debate sobre tratamentos contra a Covid. Vem desses picaretas, é reação a tudo que vem desses petas, defensores de lockdown, medida grosseira, cuja eficácia jamais foi demonstrada, tentando prender as pessoas, calar as pessoas e bater nas pessoas, em nome de uma suposta segurança sanitária que eles nunca demonstram. Então, isso é o Bolsonaro, isso é o que ele representa, é uma reação, às vezes bruta, às vezes desordenada, mas é a reação que, aparentemente, a sociedade vê possível ao plano miserável, ao plano comezinho destes hipócritas fantasiados de empático.